Aê, esse é meu mano de JM13 da ZO, caralho, aê, nem a NASA consegue identificar de qual o mundo esse moleque é, porra E aí, Gustavo de ano, 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 e aí, Gustavo de ano Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu morto, ela perde soca, seu catuca, ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca Seu morto, ela perde soca, seu catuca, ela gemigosa, mas que filha da puta Viciada em piroca, seu morto, ela perde soca, seu catuca, ela gemigosa, mas que filha da puta Pensei ao da epidemia Pode, pode gostoso comigo Mais tá que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mais tá que ser no sigilo Pode, 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 pode Bom jeito APAE Esse é meu mami de JM3 na ZO caralho Nie a nasa consegue identificar de qual o mundo esse moleque é Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Seu morto ela perde soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puro, viciada em piroca Seu morto ela perde soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puro, viciada em piroca Seu morto ela perde soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puro, viciada em piroca Pode, pode gostar disso comigo? Mas tem que ser no sigilo, pode gostar disso comigo? Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Legenda Adriana Zanotto